Olha aí galera, apareceu aqui hoje, olha aí, toda a moça furando aí, olha lá da coba preta aí dentro da obra aí Através hoje dos meninos aí, eu não mato mais, através de Fabinho Filho do Sertão, de Robson Interior do Sertão aí galera Quem quiser conhecer esses tipos de animal, vamos lá nos perfil dos homens de Fabinho Interior do Sertão, Robson, né Isso tudo é preservador dela, que coisa linda aí, filha, apareceu aqui dentro da obra doutora Trabalhando hoje debaixo das coisas, quando a gente trabalha agora, olha a coisa linda aí galera Né, quero dizer a vocês né, vou botar esse vídeo aí pra vocês verem as bichinhas aí pra vocês numa tela, coisa mais linda Essa aí é a famosa moçulana galera, coba preta, só que é raridade de sair dessa coacinha Ela estampada aí ó, vou pegar ela pra vocês verem, a minha mão aqui ó Aqui galera, mostra pra vocês aí que eu tô filmando só né, tô trabalhando Mas eu vou pegar nela pra vocês verem aí, coisa linda aí ó, olha É a natureza né, Deus criou a natureza aí né, coisa maravilhosa aí ó É a natureza galera, esperando o menino vir aqui trabalhar comigo Deixa eu pegar ela, olha aí ó, coisa bonita aí ó Nela como roedor né, bichinha gosta muito dentro das casas aí galera Olha aí, essa aqui no sítio aqui ó Vou pegar nela pra vocês verem Vou pegar que coisa bonita O fenômeno é a natureza né, aí ela quer se esconder, ela tá procurando abrigo pra se esconder galera aí ó Ela tá procurando um abrigo assim né, coisa tão linda né É o cara pegar um cenário de senhora dessas né Vocês aí que moram na rua, no campo Vou pegar esses bichinhos aí, vocês não matam não, que ela não ofende, ela não corre risco a ninguém não cara Esse bichinho aqui não corre risco a ninguém não Eu peguei no rabo dela aqui agora, vou mostrar aqui a vocês Ela não corre risco a ninguém, não machuca ninguém Apenas ela como roedor né, sobe das casas Uma espécie de animal que sobe muito em parede Muito mesmo Vou dar uma pausa aqui, vou pegar ela Enquanto o menino chega, vou mostrar aqui a vocês aqui Vim fazer essa pequena matéria pra vocês, que ela apareceu aqui né Eu não estava nem esperando aí, veio pra fazer uma matériazinha pra vocês aí Segurava aqui pra não se machucar Coisa linda aí ó Fenômeno mesmo a natureza, galera aí ó Pra vocês verem aí, vou ver se eu consigo pegar ela direitinho aqui ó Vou pegar ela direitinho aqui Ah mesmo Coisa bonita aí ó Pensa, não sei o que né, aí só vai aí, encosta aí A menininha do serviço tá aqui ó Vocês vendo né, quer ver o bicho bonito né Aí ó Pegando ela aqui pra ela não cair Sei que Que não gosta desses bichinhos, mas não mata ele não Pega ele direitinho, não pega ele de mão assim não Quer ver você, vai pegar outro né, não sabe o que é Pega e vai matar o bichinho, o bicho bruto né Aí coisa maravilhosa aí ó Lindo né, espetáculo de animal Hoje nós não matamos mais através desses meninos que fazem vídeo aí Eu digo a vocês aí Faz vídeo preservando né Antigamente uma cobra dessa aqui eu parti ela em 5 ou 6 Deixava ela em 5 ou 6 cobras aí galera Mas hoje eu prefiro soltar a bichinha no habitat dela aí, na natureza aí ó De volta aí Deixa o menino chegar aí pra ele gravar aqui Eu soltando ela pra vocês verem E é isso aí galera Vocês não Não saberem qual é esse tipo de cobra Não pega ela com a mão Essa é a famosa cobra preta Olha aí galera Vou soltar ela de volta o habitat natural aí dela aí ó Aqui tem um bocado de ruído aqui Mocó, preada nesse serrote Né, que isso é um animal Bastante importante na natureza aí ó Esse animalzinho aí ó Raro de se ver né Que só vê mais ela toda preta né Ela assim meio estampada É uma raridade de se ver aí ó Você que vê, não conhece, não pega Vocês querem dar uma pesquisada lá no canal do Sabinho Filho do Sertão aí ó Né, no canal de Robson Interior do Sertão também aí galera Que eles preservam né E mexem com cobra Os meninos aí só mexem com cobra Eles aí são testados pra mexer com cobra Rafael não se dá muito bem com cobra não Mas não mata Né, assim mais Porque primeiro uma cobra dessa eu Deixava ela em 10, 12 cobra Né, mas hoje eu Através de ver os meninos fazer isso aí Pegar, preservar Pegar num canto e soltar no outro Quando eu cheguei ali hoje Ela tava debaixo da armadeira ali Que eu tô em armadeira numa casa ali hoje Né Achei essa bichinha um fenômeno da natureza Que nem eu vejo eles dizem aí Sempre, né Todo animal tem sua importância na natureza Apesar que eu já fui um Que nem eu sempre diga aí no meu vídeo galera Que eu já fui um grande Matador de caça Que nem vocês sabem aí Que nem eu digo direto no meu vídeo aí Mas hoje se eu puder preservar a natureza Eu vou cada vez mais cultivar mais Lá na frente Meus filhos, meus netos, né Se eu tiver vivo Eles verem, né Que nem eu sempre diga a vocês aí E hoje eu não atingi mais a natureza Por quê galera? Por causa que Eu arrumei já 100% de quem viver graças a Deus Não preciso mais destruir a natureza E hoje você matar um bichinho desse Um preá, um mocó, um teba Eu faço um vídeo com ele vivo Eu ganho drobado Mata um bichinho bruto Hoje não dá pra nada Deus não tá abençoando o cara E o bichinho tá vivo assim na natureza Assim ó Deus vai abençoar cada vez mais tua vida aí Que é do outro lado da telinha Né Você que vê esse vídeo aí Comenta aí bastante Compartilha o vídeo aí Né Pra o povo ver também Né Que a natureza é importante Pra vocês aí também Galera E tô feliz demais Com cada um de vocês Que chegaram no meu canal Se inscreveram Deram uma força A muita gente aí Vocês E hoje eu tô fazendo mais Mais vídeo aqui Que eu nem esperava de fazer, né Olha o que eu vou fazer Esse vídeo aqui Que eu mostrar que Tem coisa rara na natureza ainda, né Coisa rara Ela não Não corre risco A ninguém Um animal Um animal lindo Um animal que não Afeta nada E é isso aí, galera Vou mandar o menino mais pra cá Eu vou soltar ela aqui Pra vocês verem Ela indo embora Vai pra cá, tá? Vê Aqui, o que é bocado de moco Aqui, ó Mostra aí Vê aí O que é bocado de moco Isso aqui é arredor de casa Mostra as casas aí, Vitor Quer ver os dicas que não tem, ó Arredor das casas Que não sei o que Que mata Bom mesmo é preservar, galera A natureza aí, ó Aí o povo de não mais Vê você falar o vídeo aí O que é bocado de moco Vamos soltar lá aqui, ó Aqui, ó Pra vocês verem ela ir embora aí, ó Aí, que você é nome da natureza aí, ó Ó Ela já achou um cantinho Pra se abrigar, né Vou soltar ela pra cá Pra ela ir embora mesmo Pra ela caçar destino Dentro da Dentro da fauna aí Galera Valeu, compartilha e comenta Show? Aí, galera Pra terminar o vídeo da cobra aí, ó Pra vocês verem aí O que é bonito aí A natureza aí, ó Vem aí, se tem aí É chuva, galera A natureza, ó É assim, hein Se eu voltar pra vocês E a galera Voltando aí Paraíba já retado Tão dizendo aí Que choveu aqui na Paraíba Mas vamos ver aí Vê se os matos estão secos Aqui não choveu ainda não, galera Segura mais aqui O telefone tá Tá balançando demais, galera Aí, ó Vê aí se ele chega aí Vai conversar Se tem ou não tem Se tem ou não tem Vê aí, galera Ele chegando aí É solto que ele já se na natureza aí, ó É a melhor coisa que ele já se na natureza Solto aí, ó Você pode analisar o vídeo aí Da cobra aí pra vocês Vê aí Vê aí Se é show a natureza, não Vê se eu consigo segurar aqui, galera Um pouco mesmo Segurar assim É show mesmo, galera A natureza aí, viu E Tem uns dois aí Gosta desse tipo de conteúdo aí Do Paraíba aí, galera Vê a natureza aí Feliz aí, ó Ele chegando Tão chegando Eu tô bem pertinho Tô segurando aqui O telefone aqui, galera Aí, eu tô segurando aqui O telefone aqui Tô tendo a mão na câmera aí Vou tirar a mão da câmera aí, galera Aí, ó Vou botar Fica essas imagens aí Vocês me ouvirem Eu vou fazer eles voarem, ó Aham Tchau